Acertei, mas não matei. Tomei um. O problema é que os inimigos estão vindo de trás, tá ligado? Sim. Aqueles que atiraram? Aqueles outros dois? Sim, sim. Pra chegar muito perto a gente já faz. Não matei. Fake. Fake do wi-fi. Calma. Tá muito bugado pra minha distância. Vou guardar as balas. Sai, 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 sai. Vou guardar as balas. É a Full Sul. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou guardar as balas. Vem pro carro. Porra, é aqui mesmo, tá ligado? Porra, é aqui mesmo, tá ligado? Porra, tem que dar tiro, velho. Tem que dar tiro, tem que dar tiro, tem que dar tiro. Tem que dar tiro, não dá não. Não dá pra segurar não. Ah, fui. matei quatro. Foda-se. Agora perde o jogo aí, cambada de chinês. Perdeu? Nós perdeu, mas que eu fugi com os chineses, eu fugi. Se tivesse outra R, dava, mas tá bom.